Quem também se despediu, Gabriel, esse final de semana foi o Messi, o teu queridíssimo Messi, que deu adeus ao PSG, o Neymar que fez uma postagem, inclusive, muito emocionada, um negócio ali bem legal, falando, ah, não saiu do jeito que a gente queria, e realmente, vou ser sincero, essa passagem do Messi, pra mim, do PSG, só foi boa pra ele. Foi uma baita preparação pra Copa do Mundo. Exatamente, perfeito. Ele precisava de um time pra se preparar pra Copa do Mundo, ele arrumou o PSG, e assim, foi, porque sinceramente, do ponto de vista do que se esperava, não chegou nem perto, né? Acho de título não, individualmente os números são muito bons, mas de título, do que se esperava de Champions League, pelo trio de ataque... E eu acho que até pelo desempenho do trio como um todo, né? Não deu. Não deu, mas pra ele foi bom, ganhou um salarinho legal, né? Ele saiu bem, foram uns 75 jogos, com 32 gols, 35 assistências, 3 títulos. A nossa produção destacou que foi uma passagem com muitas tretas, mas aí, eu acho que até se o Papa fosse pro PSG, ele ia um problema lá, porque é o lugar pra ter confusão. É uma barca furada. É uma barca furada, vai sabendo dos riscos. E pra onde vai o Lionel Messi, Rafael? Ah, você, eu sei que você tem uma torcida. Eu tenho meu palpite, não é nem torcida, é um palpite mesmo, pelo que eu vejo. Barcelona? Eu acho que... Lestidense? Barcelona, eu acho que volta pro Barcelona, pelo que eu vi também nos jornais espanhóis, o Barcelona tá conseguindo a liberação da La Liga, aquela Liga que é bem rígida, né, com o seu replay financeiro, que o que pode salvar a Barcelona realmente é a saída do Jorge Alba e do Busquets, que tinham salários astronômicos. Outros dois que deram adeus aí, né? Então, aliviou a força salarial do Barcelona e pode pintar o Lionel Messi em breve.